Galera, qual que é a capital da Austrália? Bom, se você disse que é Sidney, você está certamente errado. A capital da Austrália é Camberra. Tá, o que isso tudo tem a ver com o Linux? Simples, você lembra que no vídeo que eu fiz sobre dicas de leitura, que eu mostrei o livro Descobrindo Linux? Pois é, eu disse que o João Heriberto Motafilio é o oficial das agulhas negras de Goiás. E o Sebastião Guerra fez a ressalva, que na verdade é de Distrito Federal, Brasília. Eu não sei por que eu tenho essa mania. Eu sei que Distrito Federal, Brasília, é um estado independente, separado de Goiás, mas eu tenho mania de falar que é Goiás. É a mesma coisa que a gente fala, que a capital do Brasil era Rio de Janeiro. Não, não era Rio de Janeiro, era o estado da Guanabara, mas a gente fala que era o Rio de Janeiro. Mas é uma mania. Bom, mas isso é uma coisa que eu tenho que corrigir, inclusive. Sebastião, obrigado, viu cara? Tá, e eu passei aqui só pra dizer isso? Não. Na verdade, o próprio Sebastião sugeriu em ele sortear a versão dele, desse livro. Descobrindo Linux, a terceira edição, antes de lançar a quarta. Então a gente vai sortear pra vocês a terceira edição dele. O meu eu não vou sortear, galera, porque assim, eu tenho uma paixão do caramba. Vocês viram que eu tenho a segunda edição, já vai pra 10 anos, e tá lá. Porque é um livro que me enriqueceu muito no conhecimento sobre Linux. Mesmo lançando a terceira edição, eu emprestei a segunda pro meu irmão. Meu irmão estudou e aprendeu muito bem sobre Linux. Depois só foi mudando algumas coisas, né? Foi antes, inclusive, do lançamento do Systemd, ele pegou e deu uma lida. Antes do lançamento, não. Na verdade, o Systemd já havia sido lançado mais ou menos em 2009, mas colocado em produção mesmo, só foi mais ou menos, vai, lá pra 2014, 2015. Então era isso que eu queria passar pra dizer, tá bom? Nós vamos bolar uma forma de sortear a terceira edição do livro Descobrindo Linux, do Sebastião, pra vocês, tá bom? É isso aí. Espero que vocês gostem. Um abraço e... Falou! Falou!